E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galaxias, galera Pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Hungry Shark World, o vídeo de hoje tá monstro Porque galera, olha isso, vamos buscar o objetivo de deixar no nível 12, nível máximo o Age E vamos deixar ele gigante, vamos buscar a letra pra deixar ele gigante Vocês vão ver como bichinho vai ficar insano Vamos voltar aqui galera, vamos passar, vamos lá Vamos ver a galera aqui do Ogema, né, muito obrigado aí galera Vamos lá, vamos esperar carregar aqui de novo Galera, é o seguinte, eu estou tirando todo mundo do meu Face Porque tem muita gente lá e não está participando, entendeu Aquele Face foi criado pro canal, os inscritos fiéis Então você não se preocupe se eu tirar você de lá e você for inscrito fiel Só mandar o convite novamente que eu vou aceitar Mas o meu Facebook só vai ficar disponível daqui a 4 dias, beleza Aí você manda o convite de novo que eu vou estar aceitando Coloca lá tubarão, sou fiel ao canal, beleza Então vamos lá, quero agradecer aqui o Ivanil do show O Dave, vamos lá, mais dois amigos Vamos ver aqui, já foi galera, já foi, muito obrigado aí vocês Vamos passar aqui o Oceano aqui Vamos pra esse aqui, show O primeiro que nós jogamos até hoje E vamos que vamos Galera, você que está chegando agora no canal Eu te peço, encarecidamente, não vai levar nenhum segundo Deixa o like, se inscreve aí no canal Pra receber todas as notificações dos vídeos novos, beleza E você que já é inscrito Deixa aquele like maroto, compartilha o vídeo aí Valô galera, então vamos chegar com tudo aí E vamos começar a zoeira aqui galera Então vamos lá galera, o negócio está meio zoado aí Que eu estou resfriadão Valeu, não repara não Que é isso aí, vamos com tudo Vai pegar geral, cara Esse bichinho aqui, porra, é muito feio Malandro, é feio, colorido Mas vamos que vamos Vamos pegar geral aqui Isso aí, isso aí, vamos lá Vamos com fúria galera Letrinha G aqui, show Vamos voltar Ih moleque, pega esse dinheirinho aqui Rapaz, que tubarãozinho ali veio Veio com violenta pra cima de mim, cara Ah, mas ele vai ficar gigante Você vão ver o que eu vou fazer nesse oceano aqui Vou destruir geral Vamos lá, vamos que vamos Vamos direto aqui galera Você que não tem esse jogo baixado aí Porra, pode baixar que o jogo é sinistro É muito emocionante, cara Ô, cai na bomba aqui, que isso? Aí não Olha lá, nem tirou vida dele, né Tá no começo do jogo também Então vamos lá Pega esse cardumizinho aí Show de bola Galera, estou visando nada Estou precisando deixar ele gigante E full Vamos deixar ele no nível máximo Beleza, galera? Conto com a ajuda de vocês aí Passar aqui, ó Ih, caímos na correnteza aqui, galera Tem um otário aqui Hum, mega febre de ouro já, ó Vamos passar direto Mega febre de ouro Cadê a bomba? Pega esses otários aqui Show Olha isso, rapaz Que bonito, que bonito Pega essa tarugona Isso aí, galera Vamos, vamos, vamos Show Opa, tem uma letrinha aqui, ó Pega ela Tá bonito Já temos o quê? Já temos quatro letras Tá show Vamos descer aqui, ó Como é que esse bichinho vai ficar gigante, hein? Vamos ver Eu não faço nem ideia dele gigante, hein, galera Não sei se vai ficar grande Se vai ficar mais ou menos Porra, estou caindo direto nessas bombas aqui, cara Vamos pegar esse cardumizinho aqui Para ganhar as roupas Febre de ouro Tá maneiro Desce aqui Show Vamos lá, galera Vamos lá Pegamos a letra U aqui Hum, caraca Opa Pega aqui, ó As paradinhas aqui, ó Ouro, show Eu vi uma paradinha de gema ali, hein, galera Eu vi uma paradinha de gema ali Vamos subir aqui, rapaz Tem um Humana aqui me pegando aqui Porra, estava morrendo de fome Ouro aqui, ó Show Febrezinha de ouro Sai daí Hum Como é que eu vou passar aqui Que manobra é essa Opa O baúzinho aqui Caraca, malandro Ouro é sempre bom, né, galera Vamos lá Falta uma letrinha para a gente Pega esse otário aqui Pega esse otário Show Opa, letrinha aqui, ó Vamos ver como é que o bichinho vai ficar Vamos ver como o bicho vai ficar Olha isso Moleque Vou ficar parado Caraca, rapaz Ficou gigante, rapaz Não imaginava que ia ficar esse tamanho todo, não Que que é isso Galera, olha isso Vamos, vamos, vamos Pegar tudo aqui Vamos pegar tudo Rapaz Subi de nível ainda, será? Pega essa bombinha aqui Caraca, podia pegar a mega febre aqui, hein, galera Podia pegar a mega febre Boa, moleque Sobe aqui Caraca, rapaz Olha, agora o bicho ficou insano Ficou insano Destrói geral Porra, mas não peguei a... Que que é isso, hein Sai pra lá, sai pra lá Sai, vamos embora Vamos voltar Vamos pegar aqui tudo aqui Agora a gente Nosso objetivo Nós cumprimos nosso objetivo Que que a gente vai fazer Toma um nível máximo Nós vamos pegar essas paradinhas aqui Show E vamos pegar ouro Vamos no baú Vamos fazer o que a gente tiver que fazer aqui, galera Tem muita coisa de gameplay ainda Opa, moleque Pega tudo aqui Pega tudo Pra ficar bonito Olha isso Ouro é muito bom, galera Ih, aqui, ó Tem que passar aqui Direto aqui Parece que eu me empolgo aqui E não penso direito nas paradas que eu tenho que fazer, beleza? Vamos lá Isso aí mergulhou Vamos lá Até na areia ali Ele se... Fica... Tipo invisível Tipo invisível, né Opa, febre de ouro Show Cadê o baúzinho? Cadê o baúzinho? Vamos lá Caraca Ainda bem que tá na febre de ouro Senão é da ruim Pega o soltário aqui Ah, tá protegendo o baú Tá protegendo o baú Seu otário Vamos lá Vamos subir aqui, ó Pô, me agarrou Sinistro Ajuda demais, né, cara? Ajuda demais Ih, rapaz Pega esse cizinho aqui Boa, boa Vamos lá Show Ih, moleque Vamos que vamos Galera, você que não é chuta do canal aí Dá a moral se inscrevendo aí Valeu Conta o apoio de vocês aí Pega esse pássaro do Geno aí Dá a moral aí se inscrevendo no canal Deixa aquele like lá Pra não perder mais nenhum vídeo Acabou, ó Caiu aqui, ó Caiu em cima do... Caraca, olha isso, cara Muito sinistro Pegou o gordão na boia Pega geral, pega geral Vamos pra piscina Vamos invadir a piscina Aqui, dele, daqui Ô, bicho Isso aí, galera Isso aí Caraca Tô mitando com ele no full, hein, galera E olha que eu no... Boa, 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 boa Show Pega ali a douradinha Pega a negona ali Pega a negona Ih, febre de ouro ali, ó Show Quero na água o cara da boia Porra, não queria voar não, mas Quero o cara da boia Isso Muito bom Mega febre Agora veio a mega febre Tinha que vir naquela hora, né, galera Olha isso, ó Agora veio a mega febre Se eu pôr ele tivesse gigantão Que o bicho ia ficar sinistro Galera, é isso aí Voltei com tudo com esse jogo E... Dá moral aí Deixando o like aí, valeu Compartilha o vídeo com o amigo de vocês E vamos lá Vamos por tudo aqui, ó Vamos por cima aqui Que o bicho vai pegar aqui, ó Vamos lá Tá bonito Tá bonito aqui Opa, caí na bombinha Vou pegar esses peixinhos Todinho aqui, ó Que dá uma vida Caraca, toda hora que tá abri de ouro, hein Que isso Tá bonito Pega esse otário aí Olha aí Cara, são com o peixe aqui, cara Você não pode ganhar essa bombom aí Entendeu? Vamos voltar Caraca, peguei ela Viu? Ihihi Bichinho tá insano, ó Bichinho tá carne de pescoço Ih, caí aqui Não era pra ter caído aqui Mas tá maneiro Pega esse humano Volta aqui por baixo Aqui, vem com tudo Vamos lá, febre de ouro Pega geral ali, ó Isso aí Pegou Ih, caí no lugar errado Explode ele Hahaha Não explodi, mas passei Beleza? Vamos lá Esse bicho Caraca, tá indo bonito desse Que isso? Tá cheio de Pega esses otários aqui Tava morrendo de fome Peguei ele ali Salvou, bonito Vamos lá Pega esse Sirizinho aqui Pra ficar maneiro Ih, o helicóptero Por cima do helicóptero, galera Mitando Hahaha Moleque Show Já caímos Sapecando ali, ó Cadê? Pega ali, ó Hum, passei direto Cai em cima ali Beleza Olha lá Camuflou, camuflou Pega a baleia Cadê? Completamos o baú Ih, não Tem um baú aqui, ó Vamos ver Cai, cai, cai Cai no baú Show Completamos? Completamos, galera Full Gigante E as letras e o baú Show demais O que mais a gente quer? Agora quando a gente morrer aqui A gente para a gameplay É, galera Infelizmente Vamos mais um pouquinho Vamos gastar 3 aqui Vamos mais um pouquinho Pra gente poder Se divertir mais Que o bichinho tá full aqui Entendeu? Só não mexendo Aquelas paradas de mordida Velocidade dele lá Mas o bichinho tá insano Beleza? Pô, tinha que Quando tivesse a febre de ouro Tinha que poder pegar Esse tubarão aí, né? Cara, tá cheio de tubarão branco aqui, cara Olha lá Esse otário aí Vamos ficar aqui Camuflado aqui Pra dar uma trollada nele Aí, destrói Olha isso Fica invisível aqui, ó Até a bomba, rapaz Fica invisível Ele passa direto Tá vendo aí? Ah, não passa direto Porra nenhuma Pegou a gente aqui Caraca, malandro Tentei enganar ele Fazer a trollagem Não coisa, mas não deu Galera Foi massa essa gameplay aí Ficou show Eu espero que vocês tenham gostado aí Brota o like Compartilha Valeu? Sucesso Olha isso, ó Nível 12 Nível máximo Fizemos um Ó, 700 e pouco de ponto ali Ó, recorde a ser mil e pouco Vamos lá Vamos passar aqui Então, galera É isso daí, ó Vou encerrar o vídeo aqui Muito obrigado por tudo A série do Tubarão tá bombando Tá começando a subir legal Mas, graças a vocês Tamo junto Abração e Fui Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui E aí